Gente, tô de volta com uma linha que eu acabei de mostrar agora pouco de manhã lá pelo Instagram, né, fiz o meu suspense básico mostrando só o resultado e coloquei uma caixinha lá pra que vocês respondessem, adivinhassem qual era a linha nacional da qual eu estava falando e mostrando o resultado, acertou quem disse que é a nova linha da Seda Colágeno Mais Vitamina C da Seda by Nina Secrets. Gente, eu comprei a linha quase completa, comprei aqui ó, o shampoo, a máscara e o leave-in também, que é esse aqui. A embalagem é muito bonita, né, vamos dar crédito pra essa embalagem que é um rosa clarinho com dourado, eu achei que ficou um mimo e essas letras, mas ó, esse rosa pink que é a marca da Nina Secrets, né. Fiz a aplicação ontem no meu cabelo e fui mostrando pra vocês. Mostrei, claro, primeiro o resultado do shampoo, o shampoo ele é um shampoo cremoso, essa linha é toda muito cheirosa, hoje de manhã o Murilo até falou que o meu cabelo tava cheiroso, então é uma linha que o cheiro, o perfume fica nos fios, tá. Vocês sempre pedem pra eu falar, né, não deixar de falar do cheiro, é uma linha com cheiro muito gostoso, mas é um cheiro mais comum, lembra um pouquinho vitamina C, mas muito cheiroso. É um shampoo cremoso, ele faz uma espuma mais cremosa, tá, mas é um shampoo que pro meu cabelo ele foi mais limpante. Se bem que tem muito a ver com a água também, eu tô gravando em um local diferente, vocês perceberam, porque eu não tô na minha casa, gente, quem me acompanha pelo Instagram já sabe que eu tô viajando, eu tô aqui na Bahia, em Salvador, vou passar um tempinho por aqui, não sei se muito longo ou curto, mas preciso passar um tempinho por aqui. E eu já senti muita diferença na água, tá, em breve esse é um assunto para um próximo vídeo então. Então é um shampoo que eu sinto mais limpeza com ele, consequentemente dessa limpeza eu sinto mais ação de brilho também, ele ativou o brilho dos meus cabelos. Também, esse brilho também é resultado da vitamina C presente nessa linha e do colágeno, tá, mas mais pela vitamina C, a vitamina C geralmente traz muito essa ação de brilho para os fios, tá. É uma linha que é toda enriquecida com esses dois ativos, a vitamina C e o colágeno. Para quem toma colágeno sabe que a vitamina C é essencial, porque é ela que ativa o efeito do colágeno, digamos assim, tá. Então, assim, tem que ser sempre casadinho a utilização do colágeno, tem que ter a vitamina C ali. Fiz o teste aí, eu liguei mais uma luz aqui. Fiz o teste aí de pentear o cabelo, após o shampoo, para que vocês vejam que não deu muito trabalho não para pentear, conseguir pentear de boa. Mas é um shampoo que tem essa tendência mais limpante. Passando para a máscara, é uma máscara que tem uma textura cremosa, porém ela escorre do pote, é mais aquosa. E, para minha surpresa, eu achei que seria uma máscara condicionante, daquelas que espumam muito quando a gente começa a enluvar. E, pelo contrário, assim que a gente começa a enluvar, ela já ativa o brilho, ela já penetra profundamente no fio, por isso que a gente consegue perceber esse brilho, tá. E ela traz aquela firmeza, sabe, quando você vai enluvando e você sente que tá penetrando, que ela não tá escorrendo pelo fio, ela tá fixando, ela tá penetrando. Por isso que o tempo de ação dela é apenas 3 minutos e eu gostei muito disso. Voltando ao shampoo, ele é um shampoo com sulfato. Falando um pouquinho da formulação da máscara, além da vitamina C, né, e do colágeno hidrolisado, ela tem silicones na formulação, como a Modimeticone. E tem também um ativo chamado gluconolactone, que é um ativo geralmente utilizado em produtos de pele, porque ele ajuda na regeneração, sabe, da pele. Mas ele tem uma ação hidratante também. Eu creio que seja essa ação que ele traz nessa máscara, que é pros cabelos e não pra pele. Tem a trialose, que é um ativo que tá sendo bastante utilizado pela indústria brasileira, já falei isso com vocês. A gente tem uma outra máscara nacional, que eu já fiz resenha aqui no canal, vou deixar linkada a resenha dela aqui abaixo, tá. Que é de trialose, eu amo, é uma das melhores nacionais. Ela participou também, ela apareceu num top 5 de rainhas do supermercado. E ela tem trialose na formulação. Tem sal, tá, sulfato de sódio, e logo em seguida tem o sódio ascorbiofosfato, que seria a vitamina C nessa formulação. Deixei, o tempo de ação dela é 3 minutos, eu caprichei no enluve, eu acho que isso faz toda a diferença pra gente ver, né, a potência da máscara. Caprichei no enluve e deixei 10 minutos. Gente, eu queria muito sentir um pouco mais da ação desse produto no meu cabelo, 10 minutos, mas nada te impede de deixar apenas 3, porque conforme eu acabei de relatar, no enluve mesmo eu já fui sentindo que a máscara tava penetrando no meu fio, tá bom. Então, enxaguei e depois vim com o Living, também a base de colágeno e vitamina C, e ele tem como um dos primeiros ativos na formulação a parafina líquida, gente, tá. Falando muito particularmente, eu preferia que a parafina líquida estivesse na máscara, eu fico bem mais confortável de utilizar a parafina, produtos com parafina que sejam com enxague do que sem enxague, tá. Fiz a secagem do meu cabelo só com secador ontem, tá, e fui mostrando, assim, só de secar o brilho já foi aparecendo muito, e olha, esse é o resultado do After Day, dia seguinte, hoje, e o cabelo continua brilhando. Eu senti muito selamento, a presença do colágeno grita, né, esse brilho é da vitamina C, tá, e essa é uma máscara realmente mais revitalizante. Joyce, e agora, uma máscara com colágeno, vitamina C, em qual etapa do cronograma eu devo encaixá-la? Eu encaixaria na etapa de reconstrução, porque o colágeno traz essa coisa de encapar os fios e realmente deixar, dar mais força, é legal pra cabelos que estão quebrando, é muito legal o colágeno, tem até um vídeo recente aqui no canal, um top 5 só de máscaras com colágeno, vou deixar aqui no card pra vocês. Mas percebam a leveza, ainda que o resultado tenha sido muito satisfatório e foi perfeito, ela é mais leve do que uma máscara de reconstrução, essas reconstruções ricas em queratinas e em muitos aminoácidos. Veja que a gente não tem nenhum aminoácido na formulação, apenas o colágeno, que é uma proteína, tudo que é proteína a gente acaba encaixando na etapa de reconstrução, já fiz vários adendos a respeito disso, às vezes um ativo que é reconstrutor, se ele tiver um outro ativo junto ele pode funcionar como hidratante, nutritivo, né, um dia a gente fala melhor sobre isso, enfim, tudo é alquimia, tá, mas pra essa linha eu encaixaria sim na etapa R, mas uma R mais tranquila, mais leve, tá, mas ainda assim tá leve, eu sinto um pezinho assim da reconstrução, mas ainda é aquele cabelo esvoaçante que voa, batendo o vento aqui ele voou. Ai, gente, nota final pra essa linha nota 10, assim, fora a parafina líquida no Oliving, que eu não gostei muito, eu preferia que viesse na máscara, eu dou nota 10, dou nota 10, porque o resultado é escandaloso, a gente procura produtos assim, acessíveis, né, com preço bacana, com uma entrega de qualidade, resultado superior e a gente tem com essa linha, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz, mostrei meu cabelo de manhã pra vocês lá no Instagram, né, sem luz, nem nada, e o pessoal ficou doido, Joyce tá lindo, tá super encorpado, diminuiu bastante o volume, tá com zero frizz, olha isso, gente, nada de frizz, e é só o resultado da linha, tá, não passei nenhum tipo de finalizador depois não. Da marca C, dessa daqui já virou minha favorita, até então minha linha favorita era da Raiz Anicácio, que é aquela que é de mel, se eu não me engano, com babosa, maravilhosa, muito, muito boa aquela linha, recomendei pra minha prima, ela comprou e amou também o shampoo, virou um dos favoritos dela, mas essa aqui da Nina com certeza tomou o lugar da linha da Raiz Anicácio, eu amei real. É isso então, antes de finalizar, eu quero saber de vocês, esse local aqui pra gravar tá legal, tá agradável, confortável pra vocês, a iluminação tá boa, me deixa saber que é muito importante pra mim, tá bom? Fico por aqui, um beijo, deixa meu like, ai, 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 hein, deixa muito like, beijo no coração e até a próxima, tchau, tchau!